Oi, gente! Muito bem-vindos ao episódio 12 de Erkai. Esse episódio 12 tá muito bom. Lembra que no último episódio a Reyyan pulou da ponte e o Miran pulou atrás? E aí, o que aconteceu? Bom, no início desse episódio a gente vê embaixo d'água o Miran tentando salvar a Reyyan. Ela cai desmaiada e começa a afogar e ele a salva. Ele tira, retira ela do rio e ele faz a respiração, boca a boca, massagem cardíaca e ela retorna. E assim que ela acorda, ela já quer fugir dele de todo custo e ele tenta explicar-se pra ela. E Azat e Firat acreditam que os dois estão mortos, porque eles saíram em outro ponto da represa, do rio, da represa, que não dá pra... eles não acharam os dois. E o Azat liga pra zerar, contando tudo o que aconteceu. E aí a gente vê a mãe, aquele grito da mãe que estremece o coração da gente. Aquele grito que deixa a gente cravado, assim, lá dentro da gente. O sofrimento daquela mãe ao saber que sua filha está morta. Embora saibamos que não está. A Reyyan está viva. Mas para zerar, naquele momento que ela recebe a notícia por parte do Azat, a Reyyan está morta. Então ela pega o velho na azul pelo colarinho, assim, com aquela ira de mãe. E aí o velho, naquele momento, ele treme, né? Mas mesmo assim ele volta e fala, eu quero saber dos corpos. Ele quer que encontre os corpos dos dois. E se estiverem vivos, ele exige que dê um tiro na cabeça de cada um. E aí a gente vê o Cian, filho dele, dizer que não vai fazer isso. E tomar uma bofetada imediatamente do velho na azul. Como já dissemos, é bofetada atrás da outra em Erkai, né? Nos episódios anteriores, vimos o Cian dar uma bofetada na Andan. E agora vimos o próprio Cian tomar uma bofetada do pai na azul, quando ele diz que não vai fazer o que ele está mandando. E aí a gente vê, volta lá a represa, Miran consegue sair com Reyyan e Firat encontra os dois. E leva eles para a casa do vinhedo, uma casa que é da família Aslanbey. E aí ele tenta proteger Reyyan a todo custo, que não quer ficar perto de Miran. Ela quer fugir dele de todo jeito. Existe ali agora, ela criou aquela defesa contra o Miran, depois do que ele fez com ela. Tanto sofrimento que ela sofreu por causa do próprio Miran, que é impossível não dar a razão para ela, a Reyyan. Ela está em Redutiva, embora ele ainda não explica para ela o que aconteceu. O velho na azul reúne a família e conta o que está acontecendo. Está acontecendo tudo em torno de uma vingança da família Aslanbey contra a família Sadoglu. Mas o que ele não fala para toda a família é os motivos que ensejaram esta vingança. Nisso ele deixa ali obscuros. Apenas percebe-se que ele e o Aida sabem o verdadeiro motivo, a verdadeira razão pela qual Asizias Lambey quer tanto destruir a família Sadoglu. Mas o fato é que ele explica para toda a família ali o que está acontecendo. Mas ninguém em nenhum momento levanta o dedo para dizer que a Reyyan é inocente, que ela está pagando por algo que ela não deve. Em meio a todo o sofrimento ali, Aida quer contar para Azerar toda a verdade. Azerar pergunta pelos pecados de quem a minha filha está pagando. E o Aida diz que vai contar para ela toda a verdade. Ele diz, você nunca me desonrou, a minha filha, nossa filha nunca me desonrou. E no momento que ele vai contar a verdade, finalmente acontece algo de bom na vida da Azerar e do Aida. Recebe um telefonema do hospital e a menininha Gu acordou. Acordou da cirurgia, né? Eles estavam nessa expectativa se ela iria acordar ou não, já que ela levou um tiro na cabeça. E aí os dois saem correndo para o hospital e Azerar não fica sabendo ainda o que o Aida iria contar para ela. E aí o episódio finaliza com Miran e Reyyan lá na casa onde ele a levou. E ela quer ir embora a todo custo e ela pergunta o que você quer de mim. E o Miran responde, eu quero você viva. Então a gente vai ter que esperar o que vai acontecer nos próximos episódios. O que eles vão fazer, o que o Miran vai fazer para convencer a Reyyan de que ele a ama e que ele fez uma vingança contra o pai dela. Será que ela vai perdoá-lo? Só o tempo vai dizer isso e os próximos episódios. Então a gente se vê no episódio 13 dessa grande história de Reyyan e Miran. Um forte abraço. Se você quer assistir lá, essa série completa, ela está no Globoplay. A primeira temporada e a segunda temporada estreia em 2024. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.